E agora são só dias de incerteza Toda cor do sol se foi Toda dor de um peito a foito Toda manhã uma revolta Um dia antes de datas festivas Pense em ti como alguém viva aqui presente Sem presentes, ligações, abraça ardente Eu choro em isolamento O mundo morreu com a senhora Mãe agora o mundo é só lugar lá fora Sem a senhora Comprei aquela moto lá Mantive o sonho Eu vi chegar a volta de tiranos Coisas ruins de se olhar Coisas ruins de se sentir Só que agora eu tenho lá mãe A Nath vem comigo A senhora ia se orgulhar Gostar da luz da sala Da vista aqui dos prédios Da água e das crianças Correndo em todos os becos Vejo o rosto da senhora Sobre o meu em frente ao espelho Sou parecido e tão ferido Quanto quando o assunto é vida Mas não posso ou quero Partir antes dos 60 Não cumpri minha promessa De te dar um neto ou neta Mãe aí tem uma fresta Olhe então por ela agora Diga-se o que você vê E dá a sensação de glória Se der então descansa em paz Peça a Deus que me perdoe Que revogue meus pecados Pra que eu não lhe envergonhe Me cerquei de Vânia, as Betânia As Naths e Fátimas Pra compensar a dor Esse enorme mal-estar Deixe estar que um dia eu ache Aquele atalho pro céu Feliz dia das mães Pro seu filho que lhe perdeu, mãe Feliz dia das mães Pro seu filho que lhe perdeu, mãe